Glória a Deus, glória a Jesus, que Deus abençoe, queridos e amados irmãos, bom dia, Deus abençoe sua vida. Hoje é segunda-feira, hein? Meu Deus, quantas bênçãos Deus tem preparado para o povo que tem orado juntamente comigo. Todos os dias nós estamos aqui, irmãos, no propósito de orar a Deus e apresentar a sua vida nas mãos do nosso Deus. Uma nova semana Deus está preparando para as nossas vidas e para a vida da sua querida e amada família. Eu quero te fazer uma pergunta e eu gostaria que você já me respondesse. O que é que está tirando a sua paz? O que é que está tirando a sua paz? A Bíblia relata acerca de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que sofreu 12 anos e a Bíblia diz que ela gastou todos os seus dinheiros procurando saúde e não conseguiu. E a Bíblia nos declara, queridos irmãos, que esta mulher chegou a um ponto de sofrimento que não sabia mais o que fazer. Mas um dia alguém, alguém, evangelizando ela, anunciou para ela acerca de Jesus. Olha, existe um homem chamado Jesus que está curando. E a Bíblia diz que esta mulher colocou um propósito no seu coração de se levantar e de ir ao encontro de Jesus. E quando ela saiu da sua casa, ela já saiu num propósito, se eu tão somente tocar, eu serei curada. E a Bíblia sagrada diz que ela saiu num propósito de ir ao encontro do mestre. E quando ela encontrou com Jesus, ela tocou nas vestes do mestre e na mesma hora, na mesma hora, o mestre parou e perguntou quem é que me tocou. No meio daquela multidão, irmãos, presta bem atenção, havia muitas pessoas, pessoas que estavam seguindo o mestre. No meio daquela multidão estava esta mulher. No meio daquela multidão havia outras pessoas que estavam ali. Era uma multidão que seguia o mestre, porque sabia que era ele que curava, que era ele que restaurava, que era ele que libertava, que era ele que fazia os prodígios e as maravilhas acontecerem. E a Bíblia sagrada diz que Jesus parou nesse momento e tomou a palavra dizendo, alguém me tocou. Alguém me tocou. A pergunta dos discípulos é, o mestre, o senhor parou apenas para perguntar quem foi que te tocou. Olha que multidão grande que está te seguindo e está tocando o senhor. E o senhor para aqui para perguntar quem foi que te tocou. Mestre, todo mundo te toca desde a hora que o senhor entrou nesta cidade. O mestre olhou para Pedro, para os discípulos e disse, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. Olha, meu irmão, quando o mestre, ele anuncia, eu senti que de mim saiu virtude, é nesta hora que começa a acontecer um reboliço na história daquela mulher. A mulher sai do meio da multidão, já dizendo, mestre, me perdoa por ter tocado nas suas vestes. Jesus já foi olhando para aquela mulher e sabendo que o estado que ela estava vivendo era um estado delicado. Ele já foi dizendo, mulher, vai porque a tua fé te salvou. Vai em paz. Olha Jesus dizendo, vai em paz porque a tua fé, ela te salvou. Oh, meu irmão, minha irmã, quantas pessoas neste momento, eles vão tocar em Jesus e vão voltar a ter paz. Paz no seu coração, paz na sua alma, paz no ambiente em que está vivendo. São muitas pessoas que estão aflitos, desesperados, precisando da paz de Jesus no seu coração. Estão precisando da paz de Jesus na sua alma. Não tem paz no trabalho, não tem paz no ambiente onde vive. É brigas com o vizinho, é brigas com o marido, é brigas com a esposa, é briga com os filhos. É uma verdadeira discórdia. É uma briga que não tem fim, é uma guerra que não tem fim. Mas agora nesta oração, você vai dar um adeus para esta batalha, porque a paz do meu Deus, ela vai reinar dentro do seu coração. A paz do meu Deus vai reinar na sua alma, vai reinar dentro de você e você vai entender que vale a pena servir a Deus. Vale a pena clamar a Deus, porque a Bíblia diz que tudo o que pedires a Deus crendo, nós não vamos pedir para homem. Nós não vamos correr atrás de A, atrás de B. Não, 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 não. Uma semana nova que está começando. Então vamos começar algo novo a partir de agora? Vamos começar a trilhar novos caminhos a partir de agora? Permita, meu querido irmão, permita, minha querida irmã, que eu te ajude em oração. Permite que eu ore por você neste momento. Permite que eu venha colocar a sua vida na mão de Deus. Permita, por gentileza, eu gostaria de falar com você, eu posso te ajudar através da oração. Mas é claro, só posso ajudar aqueles que dão lugar para que Deus possa agir na vida dele. Mas você que está com o seu coração duro, com o seu coração neste momento, é até mesmo olhando e dizendo, não quero saber de mais nada, para mim não dá. Fica difícil para Deus ajudar você. Fica difícil para Deus socorrer você. Mas se você, neste momento, dá lugar para Deus, Deus vai mudar a história da sua vida. Jesus vai voltar a dar a paz para dentro da sua casa. Jesus vai trazer a paz para dentro do seu lar. Jesus vai trazer a paz para a vida de milhares e milhares de pessoas que estão cancerosos. O câncer tirou sua paz. A doença tirou sua paz. A enfermidade tirou a sua paz. Olha aí, a perseguição tirou a sua paz. Depois que surgiu esse problema dentro da sua casa, tirou a sua paz. Você está vivendo um estresse muito grande. São três doenças que têm acabado com o projeto de vida de muitas pessoas. É a famosa depressão, três doenças do século. A depressão, o estresse e a ansiedade. A depressão faz você viver coisas do passado que você não conseguiu solucionar. E você está preso lá no passado, lembrando de coisas lá atrás. E além de você estar lembrando, você está aí se culpando por coisas que aconteceu lá atrás. Está surgindo agora, neste presente século, um problema e você está jogando. Ah, mas aquele caso lá, se eu não tivesse feito isso. Ei, meu querido irmão, esquece o seu passado. Apaga o seu passado. Quem vive de passado não consegue viver o presente. E muito menos enxergar o que Deus está preparando no futuro. Olha, minha irmã, você não pode se entregar à depressão. O estresse, uma outra doença que tem colocado diante de muitas pessoas que não conseguem resolver os seus problemas. O estresse tem dominado o seu sentimento. Um descontrole muito grande, estressado, com tantas coisas de ver aí ao seu redor e não pode fazer nada. A Bíblia nos diz, descansa no Senhor. Olha que coisa tremenda, está vendo? Descansa no Senhor e o Senhor fará as suas maravilhas acontecer na sua vida. Não precisa você se estressar. Problemas existem, mas existe um Deus que resolve os teus problemas. Quem sabe estou falando com pessoas que neste momento estão ansiosos. A ansiedade está acabando com você. Ei, meu filho, a Bíblia chega até a mencionar. Jesus, ele mesmo, chegou a escrever na sua própria palavra, contornando a situação. Só tem um que pode, ele só tem um que pode vencer esses três tipos de doença. Somente ele pode vencer. Ei, meu querido irmão, esses três tipos de batalha existente. A Bíblia chega a mencionar que Jesus, ele mesmo, disse, eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Jesus está dizendo, o passado, eu já esqueci o presente, já estou resolvendo para você. E o futuro, já estou preparando vitória para a sua vida. A Bíblia diz, não estejais ansiosos. Ansiedade tem acabado com muitas pessoas. Ansiedade tem descontrolado muito as pessoas. Por causa da ansiedade, sua saúde não é mais a mesma. Por causa da ansiedade, seu casamento não é mais o mesmo. Ei, meu irmão, a Bíblia diz que o futuro pertence a Deus. E a Bíblia que nos diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Vamos falar com Deus neste momento de oração. Neste dia tão especial. Seu dia vai mudar a partir do momento que você dobrar o seu joelho. Faz um milagre em mim. Eu pergunto para você e você me responde. Em qual área da sua vida você precisa do milagre? Para a saúde? Jesus vai te dar vitória agora. Para o seu casamento? Jesus vai te dar vitória agora. Para o ambiente onde você está trabalhando? Jesus vai te dar vitória agora. Vamos! Momento de apresentar a nossa vida nas mãos do nosso Deus. Creia em não estejais ansiosos. Não, 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 não. Entrega nas mãos de Deus. A partir do momento que nós entregamos nas mãos de Deus. Deus entrega suas grandes vitórias para as nossas vidas. O seu passado já está no mar do esquecimento. O seu presente já está sendo preparado pelas mãos de Deus. O seu futuro, Deus já está estendendo as mãos e ordenando vitória para a sua vida. Vamos falar com Deus neste momento de oração. Maravilhoso, eterno, soberano Deus. Eu me coloco agora na tua presença, meu Pai. Deus que fez os céus e a terra e tudo que o Senhor faz é perfeito. Oh meu Deus! Agora neste momento, Senhor, eu venho pedir, meu Deus, as tuas bênçãos para a casa de cada um, Senhor, que está de joelhos dobrados, orando, clamando, suplicando ao Deus que fez os céus e a terra. Meu Deus, só tem um que pode nos ajudar nesta batalha em que nós estamos enfrentando. Esse um, meu Pai, se chama Jesus de Nazaré. Meu Deus, olhai agora para os teus servos, para as tuas servas, meu Pai, que estão, meu Deus, em grandes batalhas, em grandes desafios, Senhor. Meu Deus, não suportam mais viver a vida que está vivendo e estão, Senhor, neste momento, angustiados, Senhor. Meu Deus, quantas pessoas desesperadas, deprimidas, oprimidas, Senhor, por tantas coisas que têm acontecido. Mas é agora, meu Pai, nesta oração em que eu me coloco, meu Deus, na tua presença para apresentar a vida desta pessoa, em que o diabo estava massacrando, meu Pai, em que o diabo estava oprimindo, meu Pai, em que o diabo estava, Senhor, lutando de todas as maneiras contra a vida desta pessoa, fazendo ela relembrar o passado, meu Pai, impedindo ela viver o presente, impedindo ela enxergar o futuro. Oh, meu Deus, nesta oração em que eu me coloco na tua presença, Senhor, nós estamos orando, Senhor, agora, repreendendo a depressão, repreendendo o estresse, repreendendo a ansiedade, meu Pai. Quantas pessoas ansiosas, quantas pessoas, meu Pai, debilitadas, desesperadas, angustiadas, Senhor. Meu Deus, esta mulher não consegue viver, mas a vida, meu Pai, ela não consegue mais viver. Meu Deus, os seus milagres, porque tem algo impedindo, Senhor. Meu Deus, a vida dela ser uma benção, mas agora, neste momento de oração, eu já estou vendo, Senhor, o mal caindo por terra, o teu nome sendo glorificado. Atende, meu Deus, agora, a oração de milhares e milhares de vidas, meu Pai. Meu Deus, que estão vendo o milagre acontecendo, meu Deus, dia após dia. Eu oro, meu Deus, agora, Senhor, com milhares e milhares de vidas. Meu Deus, que estão, Senhor, clamando, suplicando, pedindo ao Senhor que fez os céus e a terra. Atende, meu Deus, agora. Atende, Senhor, o clamor desta mulher, o clamor deste homem, meu Pai. O clamor de milhares e milhares de vidas. Meu Deus, que estão, Senhor, na batalha, na fé. Meu Deus, olhando para o Senhor e crendo, meu Pai, que ainda, meu Deus, que o homem diga não. O Senhor já disse sim. Meu Deus, a última palavra não vem do homem. A última palavra, meu Pai, ela vem do Senhor. Então, toca, meu Deus, agora, na saúde desta mulher. Toca, meu Deus, agora, Senhor, na saúde deste homem. Meu Deus, através da oração, Senhor. Eu já estou vendo os seus milagres acontecendo. Operar, meu Deus, através desta oração, Senhor. Meu Deus, cura, meu Pai. A dor que esta pessoa está vivendo. Cura, meu Pai. Meu Deus, este problema difícil que ela está vivendo, meu Pai. Eu tenho certeza, meu Deus, que é hoje o dia que o Senhor vai curar. Cura, meu Deus, agora, meu Deus, eu creio que o Senhor dará saúde. Jesus Cristo te dá saúde. Meu Deus, é a oração da saúde. É a oração, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor nos ensinou a clamar. Busca-me, clamas a mim e responder-te-ei. Eu tenho certeza, meu Pai, que é neste exato momento que o Senhor fará as Tuas maravilhas acontecer. Faz, meu Deus, agora, em prol de cada vida, em prol de cada pessoa, meu Pai. Meu Deus, que está na fé, suplicando, meu Pai. Clamando, pedindo, Senhor, porque sabe, meu Deus, que o Senhor é grande. Porque sabe, meu Deus, que o Senhor é poderoso para atender a nossa oração. Atende, meu Deus, agora, a oração desta mulher, a oração deste homem. A oração, meu Pai, dos aflitos, dos necessitados, dos desesperados, meu Pai. Meu Deus, eu entro neste momento na casa desta mulher, na casa deste homem. Eu entro neste momento, meu Pai, na empresa, Senhor, o Deus do livramento. O Deus que guarda, o Deus que peleja. Meu Deus, é neste momento, Senhor, tão especial, meu Pai. Meu Deus, que os nossos olhos vão contemplar, meu Pai. A tuas mãos atendendo, cura o câncer, cura a AIDS, meu Pai. Cura, meu Deus, a tuberculose, Senhor. Cura, meu Deus, agora. São almas preciosas ao teu reino. Meu Deus, que estão neste momento. Meu Deus, de joelhos dobrados, orando, clamando, suplicando ao Deus que fez os céus e a terra. Meu Deus, é lindo contemplar, meu Pai, a tuas mãos estendidas. É lindo contemplar, meu Pai, a tuas mãos trazendo resposta para a oração. Desta mulher, deste homem, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia desta pessoa, meu Pai. Meu Deus, que ao chegar no seu trabalho, já recebeu, meu Deus, a notícia. Meu Pai, que será, que será, meu Pai, demitido do seu trabalho. Meu Deus, ele está desesperado, Senhor. Ela está desesperada, meu Pai, devido tantas contas. Meu Deus, que ela tem para quitar. E bem certo, nós estamos, meu Pai. Que uma família que perde o emprego, meu Deus. Ela acaba ficando, Senhor. A melhor ser um grande desespero. Mas agora, neste momento, eu já posso contemplar, meu Pai. A tuas mãos estendidas e o milagre acontecendo. Faz, meu Deus, agora, em prol de cada vida, meu Pai. Em prol de cada lar. Em prol, meu Deus, da vida desta mulher. Em prol da vida deste homem, meu Pai. Em prol, meu Deus, desta criancinha, Senhor. Deste jovem, deste adolescente. Meu Deus, quantas crianças, meu Pai. Que estão indo, Senhor, agora para a escola. Eu oro, meu Deus, com pessoas que estão dentro do metrô. Dentro de um trem, Senhor. Eu oro com pessoas neste momento que estão necessitando, meu Pai. Oh, meu Deus, é de um livramento do Senhor. Livra, meu Deus, este caminhoneiro. Livra, meu Deus, esta mulher. Livra, Senhor, agora, os teus servos. As tuas servas que estão orando. Que estão clamando juntamente comigo. Oh, Deus, que atende. Oh, Deus, que faz. Oh, Deus, que surpreende. Surpreende a nossa fé, Senhor, agora. Surpreende, meu Deus, a fé de milhares e milhares de vidas. Que estão orando, clamando, suplicando neste momento, meu Pai. Estão necessitando, Senhor. É apenas de uma palavra. É apenas de um milagre, Senhor. Dá tuas mãos. Toca, meu Deus, agora. E confirma, Senhor. Confirma, meu Deus, para a vida de cada um que está necessitando, Senhor. Da resposta do Senhor. Olhai para aqueles que estão, Senhor. Neste exato momento. Até mesmo, Senhor, sem saber do que fazer da sua vida. Atende, meu Deus, o pedido desta mulher. Atende, meu Deus, o pedido deste homem. Atende, meu Deus, o pedido, Senhor, daqueles que estão hospitalizados, desenganados pelos médicos. Mas não foi desenganado pelo Senhor. Oh, meu Deus, eu já posso contemplar, Senhor. É pelos olhos da fé. A tuas mãos estendidas e o milagre acontecendo. Oh, meu Deus, honra, meu Pai. Meu Deus, a fé de cada um, Senhor, que está neste momento necessitando, meu Pai. Meu Deus, ela te clama. Ela te pede, Senhor. Neste exato momento, meu Pai, porque ela está cansada de viver a vida que está vivendo. Meu Deus, ela suplica, Senhor. Ela pede, meu Pai, é as tuas maravilhas. Neste momento, meu Pai, acontecendo, meu Deus, no lar desta pessoa, na vida desta pessoa, meu Pai. Meu Deus, estende, Senhor, estende, meu Deus, agora. Oh, meu Deus, o Senhor é o Deus que toca. O Senhor é o Deus que faz, meu Pai. Meu Deus, milagres acontecer. Toca, meu Pai, neste exato momento, meu Deus, na vida de cada um, Senhor, que está clamando juntamente comigo. Oh, meu Deus, é lindo contemplar, Senhor, através da oração. Oh, meu Deus, toca, Senhor, agora. Toca, meu Deus, no lar. Toca, meu Deus, na família. Toca, meu Deus, neste jovem. Toca, meu Deus, nesta jovem. Toca, Senhor. Meu Deus, é lindo, Senhor. Contemplar, meu Pai, as grandezas do Senhor acontecendo em todas as áreas deste homem, desta mulher, meu Pai. Meu Deus, que suplica na fé. Ela dobra os joelhos, levantando a sua carteira profissional. Ela levanta, meu Deus, os seus documentos. Porque ainda hoje, meu Pai, ela vai dar entrada na aposentadoria. Ela vai dar entrada, meu Pai. Meu Deus, e o seu nome será glorificado, exaltado, meu Pai, de uma forma especial, neste exato momento, Senhor. Olha aí, meu Deus, quantos pedidos de oração nós estamos recebendo. Eu ouvirei testemunhos, e mais testemunhos, meu Pai, ainda não recebeu a minha filha. Oh, Deus de poder, oh, Deus de maravilhas. Entra, meu Pai, desfaça, meu Deus, agora, as obras do diabo, Senhor. Desfaça, meu Pai, os laços do inimigo que tem sido armado para prejudicar, meu Pai, esta família. Para prejudicar esta mulher, você não pode mais ficar, espírito de Lucifer. Você não pode mais ficar, espírito da depressão, oh, espírito da angústia. Você não pode mais ficar, espírito do mal, oh, eu te repreendo agora. Pelo poder do sangue de Jesus, oh, meu Deus, em oração, oh. E em santo genjum, aqui estou, Senhor, clamando com milhares e milhares de vidas. Deus, atende, meu Deus, a oração, oh, atende mesmo, Senhor, o clamor desta mulher, o clamor deste homem. Esta mulher te pede, este homem te pede, meu Pai, ela está na fé, porque ela sabe, Senhor, ela sabe, meu Pai. Meu Deus, que a última palavra não virá do homem, não virá da mulher, a última palavra, ela vem do Senhor. O Senhor fará maravilhas acontecer, meu Deus, na saúde, curando, libertando, transformando o Senhor. São almas preciosas ao teu reino, eu não conheço, meu Pai, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, meu Deus, o que esta vida necessita. O Senhor sabe, meu Pai, o que esta família tanto almeja receber das suas mãos, Senhor. Meu Deus, ela almeja, Senhor, ser tocada. Ela almeja, meu Deus, ser curada. Ela almeja, meu Pai, ser liberta. Ela almeja, meu Pai, alcançar, meu Deus, o milagre das mãos do Senhor. Toca, Senhor, agora, meu Deus, este problema que estava tirando a paz desta mulher. Este problema, meu Pai, que estava tirando, Senhor, a alegria desta mulher. Vai cair por terra agora, meu Deus, a tuas mãos é poderosa para fazer os milagres acontecerem. Transforma, meu Pai, transforma a situação de vida de cada um, meu Deus, que está de joelhos dobrados, clamando, suplicando, meu Pai, o telefone vai tocar, o milagre vai chegar, a vitória vai chegar, o seu nome será exaltado, meu Pai, o seu nome será glorificado, meu Pai. Meu Deus, toca mesmo, Senhor, cura mesmo, meu Pai. São vidas preciosas ao teu reino, meu Pai, que estão na mesma fé. Meu Deus, estão suplicando, orando, clamando, necessitando, meu Pai. É de um mover das suas mãos, ordena este milagre, conceda este milagre, confirma este milagre. Ó, meu Deus, que coisa linda, meu Pai, é ver este povo, meu Deus, de mãos dadas, nesta campanha, Senhor, orianda lá baia, ala masturianda lá pra calabasteia. Meu Deus, vai tocando, Senhor, vai confirmando, meu Pai. Meu Deus, este homem, esta mulher, Senhor, meu Deus, que está pedindo. Toca, Senhor, agora, confirma, meu Deus, agora. É o teu nome que será glorificado neste momento, através da oração. Meu Deus, o teu nome será exaltado neste dia, através da oração. Move as tuas mãos, Senhor, move, meu Pai, trazendo cura. Move, meu Deus, trazendo vitória. Move, meu Deus, trazendo a restauração pra cada um, Senhor, que está na batalha, que está na peleja, que está nos desafios, meu Pai. Meu Deus, este povo já sabe que o Senhor é o Deus que toca e cura. O Senhor é o Deus que toca e realiza milagre. Confirma esta benção, confirma este milagre. Confirma, meu Deus, pra vida de cada um, pra vida, meu Deus, daqueles que estão, Senhor, neste momento, sem esperança de vida. Meu Deus, o Senhor é Deus para colocar as tuas mãos poderosas, meu Pai. Meu Deus, e unir novamente esta família que estava de toda destruída, desunida, meu Pai. Meu Deus, eu já estou vendo pelos olhos da fé, pela revelação do Espírito Santo, o Senhor entrando, meu Pai, alegre este coração, esta pessoa que está derramando lágrimas e mais lágrimas, meu Pai. Ela só sabe pedir a tua misericórdia, é a misericórdia do Senhor, é a tua misericórdia, meu Pai. Neste momento, fazendo parte, meu Pai, da história de vida deste homem, desta mulher, Senhor, que clama, que pede, meu Pai, meu Deus, ela não perde nenhum dia desta grande campanha. Faz um milagre, Senhor, abençoa os nossos dias, abençoa o dia de hoje, meu Pai. Abençoa, meu Deus, o dia que esta mulher, Senhor, o dia em que este homem, meu Pai, meu Deus, está tendo na tua presença, levantando as mãos e orando, clamando, suplicando, invocando. Oh, meu Deus, eles estão necessitando. É de um mover das suas mãos, confirma mesmo agora, entrega a tua vitória agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória seja dada a Jesus de Nazaré. Mais uma vez, meu irmão, minha irmã, eu quero agradecer a cada um que orou comigo. Eu quero agradecer a cada um que clamou comigo hoje, segunda-feira, um dia especial. Um dia em que a mão de Deus já está tocando na sua vida, na sua casa, no seu lar. Meu Deus do céu, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa é o poder do nosso Deus. Jesus, ele foi muito claro na sua palavra. Chegai-vos a mim e eu também chegarei a vós. Deus repreendeu agora, nesta oração, a depressão, a ansiedade e o estresse. Caiu por terra já. Você que conhece alguém que anda estressado, deprimido, angustiado, manda para ele esta oração agora. Vamos lá, já compartilhe. E eu gostaria, neste momento, que você que ainda não é inscrito neste canal, está sendo uma benção esta campanha na sua casa? Está sendo uma benção esta campanha no seu lar? Está sendo mesmo? Então você vai clicar aí do lado, clica e deixa o seu joinha. E mais ao lado, o lado direito aí da tela, você vai ver um coraçãozinho. Clica nesse coraçãozinho e aperta lá o senho, um coraçãozinho. Deixa lá. Vai apertando, vai apertando, vai apertando, vai apertando. Que o YouTube, automaticamente, ele vai compartilhar para todas as nações, para todos os povos e todo mundo vai ser agraciado por Deus. E eu te pergunto agora, posso te adotar como meu filho na fé? Posso te adotar como a minha filha na fé? Posso mesmo? Então corre lá no Instagram, agora mesmo, pastorrivair.silva. Envie o seu pedido de oração, que eu vou estar orando por você e te adotando como meu filho na fé. Primeiro dia da semana, hein? Muitas bênçãos vão chegar. Como ministro de Deus, eu profetizo sobre a sua vida. Esquece o teu passado, vive o presente e o seu futuro está nas mãos do nosso Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe o Senhor e a Senhora que orou comigo neste momento. Lembre-se, nesta peleja não tereis que pelejar. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Posso ouvir um amém? Levanta esta mão, explode um glória e recebe a sua vitória.